A gente retorna infelizmente falando de mais um caso de violência, vem aqui comigo que eu vou te falar com mais detalhes sobre ele. Uma mulher, ela foi agredida e teve o celular roubado, muito cuidado ao andar pelas ruas, tá bom? Não use fone, fique sempre atento, porque sempre pode ter alguém olhando e te observando. Nesse caso aí, ela inclusive conseguiu gravar um áudio, e nesse áudio feito por ela, no celular, no atendimento dela, dá para ouvir a ação rápida dessa autentica, que é ligeiro demais. A vítima caminhava por essa rua no bairro Boa Vista, em Rio Preto, quando foi surpreendida pelo bandido. A mulher, de 53 anos, caminhava a pé pela rua com o celular na mão, algo comum hoje em dia. No momento em que ela enviava uma mensagem por áudio, através do celular, ela acabou sendo abordada pelo suspeito. O criminoso desferiu um golpe na nuca da vítima, subtraiu o celular e fugiu em seguida. A Record Rio Preto teve acesso ao áudio. Se o que falaram para você... Algumas pessoas que presenciaram o assalto correram atrás do criminoso. Uma equipe da polícia militar que fazia o patrulhamento na região também percebeu o que estava acontecendo. Avistamos um indivíduo correndo rapidamente, achamos estranho a atitude do mesmo, e logo após vinha duas pessoas, duas transformantes correndo atrás dele, apontando para o mesmo. Aí, diante da situação, resolvemos averiguar, foi quando o mesmo avistou a viatura, ele entrou na contramão de direção, na rua Campos Salles. E dificultando a abordagem, foi quando eu desembarquei e saí o encalço dele a pé, e meu parceiro, pronto, já avisou as outras viaturas via rede rádio, e conseguimos lograr êxito em abordar ele pela Silva Jardim, cruzamento com a rua Major João Batista França. A mulher ficou abalada e teve que ser encaminhada para uma unidade de saúde. Ela estava bem abalada, bem em choque, aí a viatura nossa, vendo a situação, deu apoio para ela até o Patangará, onde passou pelo médico e foi medicada e permaneceu em observação no local. O assaltante, um morador em situação de rua, foi preso em flagrante e disse que roubou o celular para comprar drogas. Ele já tinha passagem criminal, estava em situação de rua, e foi conduzido para a delegacia, lá o delegado tomou conhecimento do fato e autuou mesmo pelo artigo 157 do Código Penal, o roubo. E vai passar por audiência de custódia, né? Tomara que fique. Quem é que não fica assustado, né? É o chamado estresse pós-traumático e está fazendo parte da nossa vida cada vez mais aqui pelo interiorzão, infelizmente.